Meus lindos, acabei de gravar, peraí, não, isso aqui tá renderizando, acabei de gravar aqui um vídeo de Warface, deixa eu regular o foco, acabei de gravar, olha o tanto de vídeo que tem aqui, no vídeo de Warface eu mostro isso aqui, com a qualidade Full HD só da tela, e eu tô renderizando o vídeo de Resident Evil 5. Olha pessoal, eu quero agradecer um cara aqui, peraí, vocês não podem ver muito da minha intimidade, como é? Pode sim, tô brincando, olha, Ctrl H, quero ver o meu histórico aqui, deixa eu, tava vendo aqui uns vídeos do Yuji, cara, do Yuji Tamashiro, e uns vídeos do Kawemora, que ele só fala bosta, mas eu gosto dele, ó, eu queria agradecer esse carinha aqui, ó, Multicraft, dá pra ler, dá pra ler o nome do cara, mano, ele fez um vídeo horrível, velho, quer dizer, a qualidade do vídeo dá uma bosta, mas o vídeo, velho, olha esse namoradinho dele, bom, eu não vou nem mostrar isso aqui, né, vai que eu levo um strike, mas eu queria divulgar, o canal do cara, se inscreva no canal do Multicraft, ele me ajudou demais, velho, o cara me ajudou demais, ele acabou com o problema do meu Sony Vegas, olha aí o cara ajudando youtubers, velho, quem diria, youtubers, ó, eu tinha acabado de ligar meu Xbox, eu vou tá mostrando pra vocês um pouco, vou gravar um pequeno vlog, vamos ver aqui o que que tá aberto, tô sem pilha no meu, controle, tem que trocar, tem que trocar, pelas minhas recarregáveis, ali minha bateria toda velha, essa minha coisa de mesa de jantar, esses caras já me zoaram por causa disso, não me acharam, bom, essa é a minha cara, com super flash no meu olho, não, peraí, que eu tenho que mostrar pra vocês isso aqui, pessoal, não, primeiramente, ó, vamos abrir aqui a porta, ó, estou em casa, olha só, aqui a gente tem tudo, tudo a preparação, ó, pra gravar com webcam e tudo, isso aqui é uma das coisas que eu queria mostrar pra vocês, ó, lava louças, eu vou, meus problemas acabaram, eu já lavei toda a louça aqui, é claro, aqui é minha casa, são 11 horas da noite, olhando aqui, velho, você parece que eu, não, não é pra mim, velho, cara, isso, eu esqueci, velho, olha só, isso aqui, mano, eu tô de pijaminha, cara, tá frio, pai inimigo, deixa eu mostrar pra vocês a temperatura que tá aqui, ó, olhando aqui, velho, parece que eu tô fora de casa, dentro de casa, olha que massa essa porta, velho, olha só que massa essa porta, não me olhem, por favor, ah, não, com flash não dá pra ver, né, dá sim, eu tô com uma camisetinha super style aqui, ó, boxer, ó, paga nóis, e com cabelo maravilhosamente lindo, olha só isso aqui, aqui estamos com minha super porta de vidro, olha só, abrimos a porta, deixa eu mostrar pra vocês o dia inteiro, só que vocês vão ter que virar a cabeça um pouco, mano, olha só, isso aqui é um medidor de temperatura, ó, é que vocês não, vocês conseguem ver a temperatura que tá aqui, ó, tá 18 graus, cara, ó, eu medindo aqui, peraí, 8 graus, cara, 8 graus, 7, isso aqui é frio pra caralho, isso aqui é muito frio, e pra mim gravar vídeo, pra mim gravar vídeo é um pouco chato, deixa eu olhar esse negócio aqui lá, pra gravar vídeo é um pouco chato, e mano, e pra lavar louça, você não tem ideia de como é lavar louça, mas então, resumindo a história, tinha dado pau no meu Sony Vegas, arrumei graças ao Multicraft, chegou DLC de Black Ops 3, mas eu não vou comprar, não vou, games grátis, super oferta, eu tenho que pegar os game gold do mês, velho, vou ter que pegar porque eu ainda não peguei, bom, não vejo a hora de comprar o PS4, caralho, eu tô com frio, só isso, frio, vamos ver aqui, silêncio, tá todo mundo dormindo, peraí, esse aqui é meu quarto, ó, por favor, meninos, não se hesitem com minha voz, tá, bom, aqui tem minha geladeira, olha só, caramba, velho, mas fica muito escuro quando tá no flash, eu vou pegar leite, leite, e agora eu vou pegar um copo nada generoso, olha só essas taças, que coisa mais linda, tira isso aqui, ali, não, cadê as taças de sorvete, será que minha mãe jogou fora? Olha que céu, bonito, olha a lua, vocês conseguem ver a lua? Consegue ver a lua sim, consegue sim, eu sei, mano, agora aqui, ó, eu vou apagar a luz pra mostrar pra vocês, vou até fechar a porta do quarto, esse lugar aqui, vocês podem ver que o meu PC fica bem no fundo de casa, olha como fica escuro, dá ver como é que fica a minha cara no vídeo, muito escuro, olha, esse lugar aqui parece que eu tô entrando em outra casa, mano, quando eu chego a noite, e eu tenho que ver aqui como é que tá o andar dos vídeos, olha, na moral, mano, parece outra casa, mas eu acho muito legal essa porta, tá, vamos ligá-lo de novo, preciso fazer a barba, tá feita mesmo, olha só que coisa mais linda, minha caneca do Homem de Ferro, ó, só comprei do Homem de Ferro porque não tinha do Capitão América, mentira, tinha do Hulk Capitão América, mas eu comprei do Iron Man do Homem de Ferro porque eu gosto do Homem de Ferro, cara, não tem como, mano, aquele cara, tô viciado, cara, no Homem de Ferro, aquela armadura, cara, se eu pudesse comprar uma daquela armadura de, porra, uma armadura do Homem de Ferro, é oito mil e quinhentos reais, e ela não voa, cara, como assim, cara, como assim, você compra uma armadura do Homem de Ferro por oito mil e quinhentos reais, ela não voa, mas também, tá aí, olha só o que temos aqui, farofa e, eita, ó, um mito na escala 2.0, 2.0, porra, deixa eu ver se eu fechei a porta ali, não feche aí, tem um rodo aqui que alguém não guardou, e eu garanto pra vocês que esse alguém não foi eu, prometo, porra, velho, 7 minutos de vlog, cara, 7 minutos, e você foi humilhado em menos de 7 minutos, cara, eu gosto do canal 7 minutos, mano, aqueles caras mandam uns rap maneiros demais, Gosto do Taos também, do Mussoumano, e do imito Kawi Moura, pô, o Kawi Moura faz uns rap da hora, mano, minha música favorita do Kawi Moura é aquela música pra acabar, velho, Essa canção pra acabar com os ramelão, se eu tenho coração, a resposta é não, curte o som, quem não tem nada de bom, só pra quem tem, eu tô de me acompanhando, eu tô tentando aqui, pô, né, Pessoal, na verdade, eu cantei a música, só pra vocês não falarem que eu sou poser, tô falando que eu gosto do cara, só porque eu, acho que eu falei do Kawi Moura nos outros vídeos, sei lá, foda-se, Mas eu, mano, eu baixei essa música no celular, velho, e eu escuto, pra vocês terem ideia, eu baixei a música do cara, e eu escuto, eu escuto, eu posso, eu acho que o PC, eu não tenho a música no PC, Porque eu, formatei o PC pra fazer o Ride Zero, se não, eu iria ter sim, olha só que lixo, olha como minha blusa fica aqui, ó, a blusa do, jaqueta do Parmeira, Tá, mano, não tá baixando o Dead Rising, cara, eu acho que eu cancelei os meus downloads aqui, bom, como eu jogo tão perto do Xbox, eu só uso as minhas pilhas recarregáveis, Que elas, nossa, velho, dura muito a bateria essas pilhas, cara, eu troco mais ou menos uma vez por semana, e como eu tenho quatro, acabou de uma, eu uso outra, eita, peraí, E, quando eu vou gravar com meus amigos, o que que eu faço? Aqui, ó, ligando o meu controle, pessoal, se eu ainda tiver esse vídeo aqui, Da unboxing desse controle, tá, eu vou gravar unboxing do, edição limitada do Advanced Warfare, eu prometo, se eu tiver ainda, não, deixa eu ver, ó, Não vou mentir pra vocês, deixa eu ver se eu ainda tenho, bom, isso eu não posso tá mostrando tudo pra vocês, porque tem muita coisa aqui que é da minha intimidade, A área de trabalho, nossa, tem muitos vídeos aqui, muitas fotos, cara, olha só o tanto de fotos que eu tenho aqui, Mano, nossa, velho, ó, eu tenho uma imagem, é, fanboy, velho, eu tenho tanta imagem, mano, tanta coisa, ó, vamos ver se vocês, reconhecem essa galera? Reconhecem essa galera? Cadê, cadê? Olha o Edu, tem um Edu aqui, o BRKC Edu, esse de camisa preta aqui, ó, peraí, deixa eu ver se eu posso usar, Esse aqui, ó, ó, esse aqui, o Edu, esse aqui, esse aqui, tem um Edu, tem muita coisa aqui, velho, zoeira com o Yuji, ó, o dia em que o Playstation parou, Se inscreva no canal do Yuji, o Yuji criou um canal lá, eu já me inscrevi, eu achei mó maneiro o canal dele, mas é, pessoal, eu não tenho o vídeo aqui da unboxing, Não vou poder estar trazendo unboxing do controle pra vocês, porque eu acho que eu pensei assim, eu não vou fazer, ah, eu não fiz até hoje, não vou fazer, Eu vou excluir o vídeo igual, pronto, exclui, é, eu caguei, não sei, tá certo, eu fiz coisa errada, pô, tem coisa aqui? Mano, eu tô sentindo o celular, que quente aqui, velho, e minha mão tá fria, eu vou pôr minha mão pra esquentar aqui, Não é placa de captura, eu só consigo reproduzir o PC aqui, ó, por causa da, PC não, Xbox aqui, por causa da placa de captura, Meu Deus, é o tanto de foto que tem aqui, tá certo, mas, então, não tem como, não tem unboxing disso, E não tem unboxing disso, porque eu tinha gravado unboxing do mousepad e desse negócio no mesmo dia, Porque eles chegaram no mesmo dia, ah, o que eu vim pegar aqui eu não trouxe, eu não peguei, deixa eu abrir isso aqui, Vim pegar leite, olha, temos um chapeu ali, uma luva, de enfermeiro, de médico, leite, poli, Patrocina a nós, que imagem linda, cara, isso é o Full HD dele, velho, Eu vi uma foto do Japa Morisoto, não sei se o nome é assim, o Japa, o grande Japa do YouTube, Ele postou uma foto como se ele estivesse gravando um vídeo, cara, velho, geral, no Instagram dele, Foi lá e falou, é vídeo novo, é vídeo Japa, é vídeo, haha, quase tendo um orgasmo, mano, Porque o cara, supôs que iria ter vídeo novo, aí o cara fez um vídeo lá, o último do canal dele, Falando assim, não me xinguem, eu acompanho, cara, eu assisto os vídeos do Japa, eu gosto dos vídeos do Japa, Da Maju também Cara, eu sigo bastante youtuber, velho E aí, olha que lentão E aí o Japa fez um vídeo Falando assim, não me xingue, hein, galera Eu vou fazer mais vídeo Eu tô fazendo vídeo Quer dizer Pô, mano, a galera gosta do cara Da pessoa que é o Japa, velho Sério Isso é uma coisa assim, meio Não é difícil de se ver É difícil de começar, tipo, é difícil de vocês gostarem de mim É difícil de ter alguém assistindo esse vídeo até agora, entendeu Se você estiver assistindo esse vídeo até agora Comente batata doce frango Logo o dia inteiro Não, só batata doce frango Que aí eu vou saber quem assistiu o vídeo até aqui Comente, sério Não deixe de comentar Só pra eu saber, beleza Porque é difícil assim Bom, por exemplo, o Lucas Marques do Você Sabia A galera gosta de assistir os vídeos do cara Só por causa do cara Não importa, não precisa ter Outra pessoa Não precisa estar o Japa no vídeo Os caras começaram lá Começaram menos de um ano atrás E Um ano não Fez dois agora, né Fiquei com Bigode de leite Creta E aí agora Os caras gostam dele Então ele pode fazer um vídeo Deixa eu fechar a porta do banheiro aqui Quem deixou a tampa do vaso Aberta Fecha essa bomba aqui Então os caras gostam da pessoa dele Não dos vídeos dele Tipo Claro que Consequentemente gostando do cara Eles gostam do vídeo, né Óbvio Mas Eles querem Tem curiosidade pra saber Como é que é a vida do cara Em casa Tipo, vocês nunca me viram assim Eu aposto que Sei lá Se fosse daqui uns Uns Dois, três anos Quando eu tiver, sei lá Se Deus quiser Um Meio milhão de inscritos Se Deus quiser Daqui uns dois, três anos Eu tenha isso Vocês iriam Sei lá Tá todo mundo assistindo até agora Iria ter uns Oitenta por cento Assistindo o vídeo Até a hora de eu encerrar E não Três por cento Como é na maioria dos vídeos Mas É isso Bom, acho que eu dei o recado Amanhã vai sair vídeo pra caralho Não vai parar de mais ter vídeo Porque agora Parou de dar problema No San Vegas Obrigado aí Como é que é o nome dele? Multicraft É nóis Bom, pessoal É isso Já deu quinze minutos de vídeo Que vlog, cara Que vlog, velho Que vlog Que vlog Roupa pra passar Minha mãe não passou roupa Fechei a casa Parece que eu tô em outra casa Tem que guardar o leite primeiro Não posso ir dormir ainda Quer dizer Não posso voltar a editar os vídeos Mas então é isso, pessoal Deixa eu limpar isso aqui Vai estar meio sujo aqui Espero que vocês tenham gostado De este vídeo Aquele abraço Valeu Falou E até Até mais Tchau 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 Tchau